Se eu receber um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, que cuidados devo ter? Maria das Graças. Muitos vírus são transmitidos via e-mail. Então, quando você recebe um e-mail e tem lá um endereço azul para você clicar, o ideal é que você não clique, principalmente se ele estiver prometendo coisas fantásticas, como ganhar dinheiro, como ver cenas de programas que não foram para a TV. Tudo que for fantástico, eles estão querendo que você clique para você pegar o vírus. Então, não acredite em tudo que você vê quando você receber um e-mail desses. Também, muito cuidado com sites que falam que é de banco ou de órgãos governamentais ou intimações que você recebe por e-mail. Isso não existe. Você tem que ligar para o órgão que está falando e perguntar se eles realmente te passaram um e-mail, porque isso pode ser um golpe.